Henrique, assim, olhando há dois meses, três meses atrás, quando você estava começando a trabalhar com o conserto de inversor de frequência e soft starter, se você pudesse dar uma dica para você mesmo, lá atrás, começando, que dica você daria para conseguir mais rápido, para conseguir, digamos, penar menos aí no desenvolvimento e na sua jornada, os 10K. Vê que no grupo tem todos os manuais lá, que é só baixar. Foi ali depois que eu vi, meu Deus, como facilitou. Deu uma mão na roda. Nossa, tanto é que quando eu vejo que o pessoal aí no grupo está meio perdido perguntando sobre isso, eu já pego, ah, manda o link lá, não sofram tanto que nem eu sofri lá. Está ali tudo mastigado, ali facilita muito a vida. No grupo lá do especialista, né? Lá é o feijão com arroz. Exatamente. Tu tem todos, não digo todos, mas uma grande parte dos manuais, aquilo ali facilita muito. Consegue saber que tipo de componente, qual que é o componente, que no começo queimou um valistor, eu não sabia qual que era o código dele, daí tu começa a pesquisar, pesquisar, está ali no grupo, eu não sabia que estava lá. Até conseguir descobrir qual que era o valistorzinha que tinha que substituir. Nossa, estava ali na cara. Na cara do grupo. Ah, legal, 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 Henrique. E você gostaria de comentar alguma coisa na nossa entrevista, Henrique, para o pessoal aí que está assistindo nós, o pessoal aí que está começando, o pessoal que está no desenvolvimento aí da sua jornada rumo aos 10K? Pelo que eu vejo, é um mercado muito promissor, que eu acho que é bem interessante. Quem está com vontade mesmo de aprender, não é fácil, obviamente, mas quem está com vontade, tu consegue. É um mercado bem promissor, bem interessante. Tanto é que eu apostei e continuo apostando, né? É um mercado muito bom, até depois que tu conseguir conquistar toda a tua clientela, né? Sim, sim. Ah, legal. E é só, como eu falei, né? É só, cara, é só o começo. Você atingiu aí, pouco tempo você atingiu os 10K e você pode atingir aí níveis aí muito maiores. 50K, se tornar um nível pleno, depois 90K e o nível sênior. Aí você já tem que abrangir mais também um pouco a região aí, um raio um pouco mais. E também dá para trabalhar com outros tipos de conserto também, né? Que o inversor, ele traz muito isso. Dominando os componentes ali, você consegue trabalhar com estação de solda, com IHM, com CLP. E aí vai tudo agregando também, né? Eu acho que isso aí deve ser bem interessante, mas a produtividade deve ser um pouco maior. É, não é fácil, mas é o mercado que está aberto. O que eu tenho em mente aqui é ir para a parte de soft e inversor, ficar bom nesses caras, e depois ir para inversor solar. Inversor solar também, exatamente. Por enquanto não tem muita demanda, mas... Ah, vai surgir, vai surgir. Já chegou alguns aqui para conserto para nós? É, é um mercado também promissor aí que vai crescer, que todo mundo está instalando solar. Todo mundo está instalando, uma hora vai dar problema. Ah, mas tem, ah, mas dá garantia. Mas que garantia, cara? Tem uma hora que o cara não vai dar garantia. E aí, você vai jogar fora? Não, você vai tentar consertar primeiro, né? É, que vai ser o próximo passo aí, depois se especializar nisso aí também. Sim, sim, sim. Não, esse é o caminho aí. Eric, eu agradeço aí a presença de você, agradeço a disponibilidade. E aí Legenda Adriana Zanotto